Eu tenho a impressão que se continuar assim vai chover. Aí, tirando de vocês aí... É isso aí. Ó galera, amanhã não vai estar chovendo não, então vocês podem vir, viu? Por via das dúvidas, traga um carro. Tchau, tchau. 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 Agora ele quer, agora tá tarde. E aí, o filho dorme. E aí, moçada. Dá um oi. Oi. Enfim, as aulas começaram e de 1979 a 1983 tivemos muitos professores que se esforçaram a nos ensinar Geologia e outras matérias. O esforço desses professores foi imenso, afinal não éramos uma turma qualquer. Éramos bastante ativos nas festas e atividades extracurriculares. Mas rachávamos bastante também, só não me lembro quando. Música Volver a los 17, depois de viver um ciclo, É como descifrar signos, sem ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como um segundo. Volver a sentir profundo, como um filho frente a Deus. Isso é o que sinto eu, neste instante fecundo. Música Mi passo retrocedido, quando o de vocês avançam. O arco das alianzas, ha penetrado em minido. Música O arco das alianzas, com todo o seu colorido, se há passeado por minhas venas. Até a dura cadena, continuo até o destino. É como um diamante fino, que alumbra a minha alma serena. Música O que pode o sentimento, não o pode o saber. E o mais claro proceder, nem o mais ancho pensamento. Música Música Não aleja dulcemente de rancor e violência Só o amor e sua ciência não se torna tão inocente Se vai enredando, enredando como no muro a hiedra E vai brotando, brotando como no mojito a pedra Como no mojito a pedra, sim, sim, sim